Bom, primeiro comentar, senhor presidente, a filiação do presidente da república ao PL, partido de Valdemar da Costa Neto, e um episódio extremamente vexatório, episódio que dá vergonha alheia do senador Flávio Bolsonaro, dizendo, imagina a gente jogar o país nas mãos de um ex-presidiário, nas mãos de alguém que foi preso por roubar dinheiro do povo, né amigo Valdemar? E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário, preso por roubar o povo brasileiro, está na frente de Bolsonaro nas pesquisas, chamado presidente Valdemar. Do lado do deputado Valdemar da Costa Neto, o deputado Elias Vaz, que foi condenado pelo mensalão justamente por roubar dinheiro da população, o filho do presidente da república faz um discurso dele, mirou o Lula, mas acertou o Valdemar do lado dele, que também foi preso, que também foi punido por desviar dinheiro público. E mais do que isso, hoje, aliás, um dos temas muito discutidos aqui na Comissão de Fiscalização e Controle, é o orçamento secreto, que foi infelizmente institucionalizado por votação no Congresso Nacional. Um voto, aliás, no Senado, se um voto tivesse sido diferente, já teria empatado, já teria impedido que essa aberração tivesse sido aprovada. O Congresso Nacional continua se recusando a cumprir a ordem judicial, continua se recusando a dar a transparência dos parlamentares que indicaram e que indicam verba do orçamento secreto, que, aliás, o governo mandou um projeto de lei orçamentária aqui, já prevendo um orçamento maior para as emendas parlamentares do que para saneamento básico, do que para ciência e tecnologia, do que para assistência social. A gente está falando aí de praticamente 120 bilhões de reais usados mais para irrigar a campanha de parlamentares da base do governo do que, de fato, para fazer política pública séria. E eu estou dizendo isso porque, hoje, a Polícia Federal fez uma operação contra parlamentares do novo partido do presidente da República envolvidos em esquema de venda de emenda do orçamento secreto, que é uma coisa que nós mesmos já pressionamos muito, inclusive, quando veio aqui o ministro da Controladoria Geral da União, o próprio ministro admitiu que investigava, que estava em curso de investigação sobre venda de emendas do orçamento secreto, que a CGU investigava junto com a Polícia Federal, e hoje a Polícia Federal deflagrou a operação contra parlamentares do novo partido do presidente da República. Ou seja, aquele que fez um discurso tão moralista, que se dizia contra a corrupção, que dizia que bandido bom é bandido morto, quando os bandidos começaram a aparecer dentro da família dele, esse discurso ficou muito mais razoável. De repente, o sujeito que sempre defendeu golpe militar, AI-5, estava defendendo o devido processo legal, habeas corpus, direito de defesa. De repente, ele se tornou, Jair Bolsonaro deve ser hoje o maior garantista desse país. Deputado Elias Vaz, nunca vi alguém defender tanto for o privilegiado. O Supremo, aliás, numa decisão vergonhosa, em linha com que o STJ decidiu, garantiu o foro privilegiado, retroativo, para o senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, ele vai ser julgado com foro por prerrogativa de função no foro de senador, para crime que ele cometeu quando era deputado estadual. Ou seja, retroage o foro utilizado à época que ele teria no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal pelo escândalo de rachadinhas, que quem acessou as provas que já são públicas, sabe que tanto Flávio Bolsonaro, como Jair Bolsonaro, como Carlos Bolsonaro, todos eles faziam parte de uma quadrilha de desvio de dinheiro público, desviando dinheiro de verba de gabinete para colocar no próprio bolso. Infelizmente, a gente teve essa anulação. Lembrando que já no início do mandato do governo Bolsonaro, a gente já teve uma suspensão do pedido das investigações que envolvessem compartilhamento de informação do COAF com o Ministério Público, de Astolfo, ele suspendeu todas as investigações de traficante de armas, de lavagem de dinheiro, de corrupção ativa, de corrupção passiva, para proteger um único sujeito, o senador Flávio Bolsonaro. E agora, o cara que se diz contra o sistema, contra o establishment, que diz enfrentar o Supremo, está contando com os votos do Supremo Tribunal Federal para garantir que seu filho não seja punido pelos crimes que cometeu. Uma situação vexatória, vergonhosa. Eu não sei como ainda tem gente que tem coragem de defender o governo, dizendo que não tem escândalos de corrupção em mil dias de governo, dizendo que os ministros são honestos, que o presidente da República é honesto. Aliás, já disse isso e reforço. Chamei da tribuna dessa casa o presidente da República de corrupto, de vagabundo, de quadrilheiro, e desafiei o governo a me processar, então o ministro da Justiça, André Mendonça, a me processar por injúria contra o presidente da República. Fui processado pelo filho do presidente da República, deputado Eduardo Bolsonaro, e já está comemorando aí a sua quinta derrota contra mim na Justiça, na primeira instância, na segunda instância, no Supremo Tribunal Federal. Aliás, é um deputado tão fraco, é um deputado tão desqualificado e tão sensível, que causa espanto. Alguém que tanto falou contra o politicamente correto, deputado Elias, entrou no Supremo Tribunal Federal para tirar todas as publicações no qual relacionavam ele com o apelido dado pelo vice-presidente da República de Bananinha. Entrou no Supremo Tribunal Federal, movimentou a máquina pública, porque ficou intimidado pelo uso de um apelido. É assim, um deputado federal ser tão frágil assim a uma crítica pública, um deputado federal ser tão frágil assim a uma crítica, quando ele é filho do presidente da República, deveria estar preparado para isso, para coisa muito pior, entrar no Supremo por causa de um apelidinho assim, é realmente uma coisa que causa vergonha a essa casa, e não sem razão foi derrotado no Supremo Tribunal Federal, porque basicamente, com outras palavras, o Supremo mandou o filho do presidente da República honrar as calças que veste e não ficar intimidado com o apelidinho. Enfim, um governo que agora se abraça no partido do mensaleiro, que adota a institucionalização da compra de voto com orçamento secreto, e que agora tem investigação contra o próprio partido do presidente da República por venda de emenda parlamentar. Não sobrou absolutamente nada de moral, de ético dentro desse governo. Esse governo só restou a corrupção, só restou orçamento secreto, só restou venda de emenda e só restou se ajoelhar frente ao Supremo Tribunal Federal para salvar o filho. Obrigado, presidente.